Presidenta Dilma Rousseff, o sentimento que todo brasileiro gostaria de demonstrar à senhora é a gratidão. Muito obrigado por esses 12 anos de governo super positivos olhando para as classes menos favorecidas do Brasil e diminuindo as contradições sociais do país. Seguiremos sempre apoiando eu e milhões de brasileiros que ajudaram a te eleger. Muito obrigado e sigamos na luta. Obrigado.